Maringá, Paraná, 7 de maio de 2000 Renovação carismática católica, um depoimento A graça e a paz de nosso Senhor Jesus estejam com todos Senhor Orlando Fedeli, fiquei muito feliz em saber que existem pessoas preocupadas com a formação católica de nosso povo E quero deixar registrado que por algum tempo de minha juventude, eu e minha mãe participamos de centros de Umbanda e Candomblé Durante algum tempo, e logo depois meu irmão entrou para a Renovação carismática católica E que dentro da Renovação carismática católica, ele aprendeu que esse tipo de religião seria algo demoníaco Com muita insistência dele, deixamos os terreiros e começamos a participar dos grupos de orações Durante algum tempo, frequentei a Renovação carismática católica fielmente Até que comecei a perceber uma santidade ilusória por parte de coordenadores e participantes Comecei a notar que tinha muitas dúvidas a respeito da igreja e religião E que nem coordenadores, nem participantes poderiam me esclarecer E minha cabeça começou a ficar ainda mais confusa Quando um amigo começou a fazer teologia e me disse que a narrativa da criação seria uma alegoria didática Foi quando percebi que o que estava faltando em mim era formação E percebi também que não era só em mim Mas na maioria das pessoas que frequentavam o mesmo grupo e até líderes Foi através de livros adquiridos em livrarias católicas Que comecei a aprender sobre a igreja e sobre sua história E mais tarde pude fazer dois anos de teologia para leigos que me ajudaram muito Hoje tenho a plena certeza que o que falta para o nosso povo católico é formação E uma boa catequese e bons catequistas para desmistificar esse renovismo O que poderia ser um grande bem para a igreja Hoje pode se tornar uma pequena centelha a incendiar os celeiros da divisão de nossa igreja Acredito hoje sim nos dons do Espírito Santo Não mais pregados como a renovação carismática católica E sim como a igreja de Cristo nos ensina Não quero colocar apenas o que acho sobre a renovação Mas sim o que vi quando participante desse movimento E o quanto eu era movido pela emoção Principalmente no chamado dom de línguas Sem mais, obrigado pela atenção Muito prezado, salve Maria Sua carta me causou muito prazer e alegria Porque mostra como Deus nosso Senhor guia as pessoas que tem boa vontade Sua história é um exemplo comovente da bondade de Deus para conosco Ela demonstra como, mesmo por ínvios caminhos, Deus nos guia Estou inteiramente de acordo com a sua visão De que o que falta a nosso povo é uma catequese séria e ortodoxa Que Deus nosso Senhor o guarde sempre Ele que o trouxe de tão longe Incórdia Jesus Semper Orlando Fedele